O que é extra? É John S.V. Perdi, divisa Digo, chavo, te dá desde a escola, toda a dinestálogo pra herida. Velo amor pra lá, a cana, vai o jovem, ele é perrela. A cana, vai o jovem, ele é perrela, a cana, vai o jovem, ele é perrela. A cana, vai o jovem, ele é perrela, a cana, vai o jovem, ele é perrela. A cana, vai o jovem, ele é perrela. Velo amor pra lá, vai o jovem, ele é perrela. A cana, 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 vai o jovem, ele é perrela. Estamos vendo? Graças a vocês, porque vocês estão embora, vocês estão vendo E para vocês, e já E para vocês, e já E já E já